Rede Globo de televisão, a maior emissora do país. Dona de um modelo de sucesso avassalador, ela consolidou sua imagem junto à população brasileira com a produção de novelas, reality shows e com a transmissão de grandes campeonatos esportivos. Seu reinado é absoluto, mas pode estar com os dias contados, já que os lucros da emissora estão caindo cada vez mais. Quer saber o motivo disso e se a Globo realmente vai acabar? Então fica no vídeo que eu vou te explicar tudo! Passa ano, entra ano e o mundo todo pode mudar. Mas uma coisa se mantém a mesma, a liderança de audiência da Globo. Por mais que a emissora tenha seus odiadores e esse número aumente cada vez mais, ela ainda é a líder de audiência com sobras. Record e SBT, suas tradicionais e principais concorrentes, até tentam bater de frente e beliscam a liderança de audiência em certos horários do dia com programas específicos. Mas isso nunca é constante. Ambas as emissoras já admitiram que, na realidade, brigam pelo segundo lugar, já que o primeiro é inalcançável. Porém, toda essa soberania da Rede Globo não a ajudou tanto. Quando os prejuízos chegaram? Para a gente ter uma ideia da altura da queda, antes é preciso saber onde foi o topo. Vamos falar de anos recentes. Em 2010, a Globo registrou um de seus lucros mais impressionantes, 2,4 bilhões de reais. Mas esse ainda não seria o melhor ano da Globo naquela década. Esse topo veio cinco anos depois, em 2015, quando a emissora de Roberto Marinho lucrou 3,1 bilhões de reais. Parecia que o céu era o limite para a Globo, mas não demorou para que o crescimento da emissora começasse a desacelerar. Logo no seguinte, 2016, os lucros já caíram para 1,9 bilhão. Por mais que tenha caído, era um ótimo lucro, muito maior do que a concorrência somada. O sinal de alerta, porém, já estava piscando. Seis, sete anos atrás, os ventos já estavam soprando e eles iam para a direção de um forte problema que todas as emissoras estavam prestes a enfrentar. O streaming, mais especificamente a Netflix, que exercia praticamente um monopólio de streaming em 2016. Hoje, esse monopólio não existe mais e a Netflix está perdendo assinantes como eu te contei no vídeo que está aparecendo agora no card. Naqueles anos, a Netflix já estava varrendo outro segmento da televisão, os canais por assinatura. Então, o movimento natural e esperado era que as próximas vítimas fossem os canais abertos. E basta você observar ao seu redor para saber o tamanho que as plataformas de streaming, que não é só mais a Netflix, atingiram nos últimos anos. Não são necessários dados para que todos saibam que as pessoas cada vez mais consomem conteúdos de séries, filmes, documentários e até eventos esportivos por aplicativos de streaming, que estão disponíveis tanto nos celulares quanto nas televisões. As pessoas assistem cada vez menos à televisão tradicional, desde as crianças até aos mais velhos. A audiência da Globo caiu em 20% do início do século para cá e os lucros, que cinco anos atrás eram bilionários, simplesmente evaporaram. Em 2020, a emissora lucrou apenas 167 milhões de reais, muito prejudicada pela pandemia e o adiamento de vários eventos esportivos, como as Olimpíadas de Tóquio. Mas o pior veio no ano passado, 2021, quando a emissora registrou um prejuízo de 174 milhões de reais. O streaming foi só a ponta do iceberg para o grande problema que a internet gerou para a Globo e as outras emissoras. O maior problema foram as mudanças do mercado publicitário. O dia inteiro, nós somos bombardeados por anúncios e propagandas. O mundo é movido à base de publicidade. E as televisões, principalmente. Nas últimas cinco décadas, os anunciantes se acostumaram a pagar rios de dinheiro para as emissoras, especialmente a Globo, para terem um espaço na programação do canal durante os intervalos comerciais. Além de disputar a atenção dos espectadores com outras marcas que se anunciavam no mesmo intervalo, eles ainda precisavam inovar o suficiente para atrair atenção ao seu conteúdo, já que as pessoas naturalmente prestam menos atenção à televisão quando os programas entram no intervalo comercial. Aliados a isso, os anunciantes precisam de publicidades abrangentes, que fazem audiências totalmente distintas, serem convencidas a comprar aquele produto. A internet eliminou esse problema aos anunciantes, porque mesmo os menores podem angariar um lugar ao sol. O YouTube, o Facebook e o Instagram são recheados de propagandas de todos os níveis. E com um atrativo imbatível, os anúncios na internet podem ser direcionados para determinados públicos ao... Isso elimina custos, tempo e ainda otimiza a propaganda. Além disso, as pessoas hoje em dia passam muito mais tempo na internet do que em frente à televisão. É o casamento perfeito. Esse foi um forte baque para os canais de televisão. E existe, além disso tudo, um outro problema que a Globo deve enfrentar nos próximos meses. Diferente da Globo, nossa audiência só cresce, graças à sua ajuda. E para continuar me ajudando, você pode se inscrever no canal, já que apenas 6% dos nossos espectadores são nossos inscritos, número bem abaixo dos 30% que outros canais mais superficiais possuem. Você pode me ajudar a mudar essa situação e eu ficaria muito agradecido de coração. Agora, vamos falar da possibilidade da Globo fechar. O governo atual, chefiado por Jair Bolsonaro, é sem dúvidas o mais crítico da Globo em décadas. Os dois lados, presidente e emissora, deixam bem claro que não se dão bem e que desaprovam a maneira como o outro lida com a notícia. A Globo, desde 2019, quando Bolsonaro assumiu a presidência, já emitiu vários editoriais criticando publicamente a postura do presidente da República, acusando ele de incentivar ataques a jornalistas e a gerenciar mal a pandemia, culminando nas mais de 600 mil mortes. O presidente, por sua vez, também acusa a emissora de distorcer as informações, omitir informações positivas do governo, de perseguição e de caluniá-lo. Um caso famoso desse embate ocorreu em 2019, poucos meses após a posse de Bolsonaro, quando o Jornal Nacional exibiu uma matéria que indicava que o assassino da vereadora Marielle Franco, do Rio de Janeiro, teria pedido para se encontrar com Bolsonaro no dia do crime. A questão é que Bolsonaro não estava no Rio de Janeiro naquele dia, e sim em Brasília, como o próprio Jornal Nacional havia dito. A reportagem foi a gota d'água para que a relação da maior emissora do país com a maior autoridade se tornasse quase uma rivalidade. E isso é importante, porque neste ano de 2022, a Globo precisa renovar sua concessão pública. A concessão pública é basicamente uma autorização do Estado para que canais abertos funcionem no país. Essa concessão passa diretamente pelo presidente Bolsonaro, que disse acreditar que a Globo venha a ter dificuldades nessa renovação. Apesar disso, quem dá a palavra final sobre a renovação da concessão é o Congresso Nacional. E é bem improvável que os deputados e senadores não autorizem a renovação da Globo. Somado a todo esse embrólio, existe a questão das verbas publicitárias que o governo federal dá às emissoras de TV. Bolsonaro sempre prometeu que reduziria os pagamentos publicitários do governo federal para a Rede Globo. Essas verbas publicitárias significam basicamente a compra de espaço nos canais de televisão para que o governo divulgue suas ações, como uma marca divulgando seu produto. Em 2019, a Globo foi apenas a terceira emissora que mais recebeu verba publicitária, atrás de Record e SBT. Em 2021, porém, segundo dados do próprio governo federal, o Grupo Globo voltou a liderar essa lista e recebeu 65 milhões de reais em verbas publicitárias para todos os seus canais. Mas afinal, a Globo vai falir? Não. Por mais que a emissora esteja enfrentando um período de lucros menores e até prejuízos, ela tem um império midiático muito bem consolidado. Para você ter uma ideia, a audiência da Globo sozinha é superior à audiência de todas as outras emissoras somadas. Esse prejuízo também ocorre por conta dos investimentos e mudanças estruturais que a emissora está fazendo. Por exemplo, você já deve ter ouvido por aí que vários atores da Globo estão sendo demitidos, e é verdade. Mas na realidade, o canal está apenas mudando sua estratégia de contratos. Em vez de contratos fixos para milhares de atores, ela agora está contratando por produção e assim que a produção termina, o contrato é encerrado, o que é muito mais sustentável financeiramente a longo prazo. Além disso, a emissora cada vez mais investe em seu nível de qualidade. Apesar de ter aberto mão da exibição de vários campeonatos esportivos, como os campeonatos estaduais e a Libertadores da América, a emissora ainda detém boa parte dos melhores direitos de transmissão no país e está investindo em suas transmissões. Muitos espectadores de futebol estão notando nos últimos meses as novas câmeras que a Globo utiliza nas transmissões, que desfocam o fundo e entregam uma imagem praticamente em 4K dos jogadores em tela. Os torcedores dizem que parece que estão vendo uma cena de filme ou dentro de um jogo de videogame. Mas o grande investimento da Globo atualmente é o Globo Play. Sim, a Globo não só foi derrotada pelo streaming, como se tornou um grande streaming no Brasil com o Globo Play. E é grande mesmo. É o maior streaming do país, com 20 milhões de assinantes. 3 milhões de assinantes a mais que a Netflix em território brasileiro. A Globo investe na compra de várias séries e filmes internacionais, parcerias e pacotes com outros streamings como o Disney Plus na produção de séries, minisséries e filmes originais. E seu principal atrativo, o Big Brother Brasil. Sim, a Globo transformou o BBB não só em seu programa mais lucrativo da televisão aberta, mas do streaming também, já que o Globo Play exibe o programa 24 horas por dia. Para você ter uma ideia, a Globo faturou neste ano com o Big Brother Brasil 22 mais de um bilhão de reais, já que conseguiu atrair 38% de patrocinadores a mais em relação ao BBB 21. E uma coisa curiosa, é que durante as exibições do BBB 22, concorrentes streaming da Globo anunciavam na emissora. No dia da final do programa, a Disney divulgou em um dos intervalos seu mais novo filme da Marvel, Doutor Estranho, no Multiverso da Loucura. A Netflix divulgou um teaser da nova temporada de Stranger Things. E a Amazon fez uma campanha especial para divulgar sua mais nova série, Os Anéis do Poder. Ou seja, mesmo a concorrência quer anunciar na Globo. Sim, a Globo está tendo lucros menores e sua audiência cai ano após ano, o que é inevitável. Mas ela ainda está muito melhor do que as outras emissoras abertas do país. E os seus investimentos no Globo Play, reality shows, modelos novos de contratos e grandes eventos esportivos estão ajudando a revitalizar a empresa. A Globo é um grande caso de empresa que soube se reinventar antes de ser engolida pela avalanche de inovações. E falando em inovações, Elon Musk pode estar prestes a trazer uma revolução no segmento de smartphones com o novo celular da Tesla. Quer saber mais do celular que promete destruir o iPhone? Então clica no vídeo que está aparecendo agora na sua tela que eu te explico tudo. Por esse vídeo é isso. Um forte abraço e bons negócios! Tchau! 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 Tchau!